Oi, Eni, tudo bem? Tudo bem, André. Semana movimentada no Senado, né? Isso mesmo, Eni. Muitos projetos aprovados e assuntos importantes debatidos. E nós acompanhamos tudo. Vamos ver no programa de hoje. Regra para ajudar a evitar a violência doméstica e crédito mais fácil para micro e pequenas empresas. Destaques das votações no plenário. O CPI de Brumadinho define plano de trabalho e remarca para o dia 28 o depoimento do presidente licenciado da Vale. Debate sobre liberação da posse do porte de armas pode voltar à pauta do Senado. O Senado Notícias Gavista começa agora. Crédito mais fácil para micro e pequenas empresas e até mudanças na Constituição. Vários projetos foram aprovados pelo Senado nesta semana, André. É verdade, Eni. Os senadores também definiram uma regra para ajudar a coibir a violência doméstica. Os destaques do plenário estão na reportagem da jornalista Karine Beluso. O plenário aprovou proposta que obriga agressores nos casos de violência doméstica a pagarem todos os custos relacionados aos atendimentos de saúde e de segurança às vítimas. Eles terão que ressarcir o Estado pelos gastos. Os senadores também aprovaram um novo mecanismo de financiamento para micro e pequenos empreendedores, a empresa simples de crédito. O objetivo do projeto é dar mais uma alternativa de acesso a crédito com um custo mais baixo para pequenas empresas e micro empreendedores. E hoje nós estamos coroando de êxito a promoção da empresa simples de crédito, com o único objetivo, reduzir as taxas de juros que são abusivas no Brasil. O povo brasileiro não aguenta mais ter uma situação de 12 milhões de brasileiros estarem desempregados e os bancos continuarem cobrando uma taxa de juros positiva, tão elevada, tão escoxante como a que nós temos no Brasil. Eu estou votando sim nessa matéria, é importante para abrir a expectativa de geração de novos empregos no Brasil. É lógico que todas as vezes que a gente potencializa micro e pequena empresa, nós estamos ajudando e colaborando a que se tenha negócios no Brasil e se gere emprego. Os senadores aprovaram ainda a padronização na Constituição, as menções a pessoas com algum tipo de limitação física ou intelectual. Pela proposta de emenda, expressões como pessoa portadora de deficiência ou portador de deficiência serão substituídas por pessoa com deficiência. A PEC vai agora para a análise da Câmara dos Deputados. Em outra sessão, os senadores aprovaram o projeto que destina mais recursos à Guaíra, no Paraná, pelos impactos da construção da Itaipu Binacional. Pela proposta, em vez de 1,85%, o município receberá 8% do total dos royalties que a usina hidrelétrica repassa às cidades e aos estados diretamente afetados pela obra como forma de compensação. Antes se levava em consideração a área inundada pela Itaipu e, ao mesmo tempo, não se levava em consideração as atividades que ocorriam nessa área inundada. O município de Guaíra, por exemplo, e todos sabem disso, tinha uma das maiores riquezas naturais do mundo, sete quedas. E todo o turismo que ia para o município de Guaíra parou de ir. Outra medida aprovada pelo plenário aprimora o funcionamento da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoramento aqui do Senado. Ela determina que a IFE deverá apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos a evolução do quadro fiscal brasileiro até o encerramento de cada semestre. Assim como a CAE recebe o presidente do Banco Central, para que a gente possa avaliar os números da política monetária, os números da inflação, esse projeto de resolução vem criar cultura que, através do IFE, a gente possa acompanhar mais de perto como evolui o quadro fiscal brasileiro. E a frequência sugerida é a frequência semestral. A CPI de Brumadinho aprovou o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Carlos Viana, e requerimentos de convocação de depoentes e de troca de informações com órgãos públicos. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a tragédia de Brumadinho na próxima quinta-feira, dia 28 de março. Logo no início da reunião, foi aprovada a ampliação do escopo da CPI, que passará a ser CPI de Brumadinho e barragens. Essa CPI foi a CPI de Brumadinho e barragens. Haja vista a urgência com que os assuntos precisam ser tratados, envolver outras situações que nós não podemos delas nos omitir. Na reunião, foi aprovado também o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Carlos Viana, incorporando as sugestões dos integrantes da CPI. No cronograma, estão previstas audiências públicas para as duas etapas de trabalho. A primeira, destinada a investigar as causas da tragédia de Brumadinho, e a segunda etapa, que deverá estar focada na investigação de lacunas e falhas na atuação de órgãos públicos, como a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Águas, na recomendação de uma nova estrutura de fiscalização e de mudanças na legislação. Serão realizadas também vistorias em loco em barragens de alto risco. As primeiras barragens já são do plano apresentado pelo relator, ou seja, são as primeiras diligências apontadas para serem feitas em Minas Gerais. Na verdade, a diligência a mais que estamos sugerindo aqui é da barragem Mário Cruz, localizada no município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá, que é uma barragem de rejeito de minérios das empresas Anglo-América, maior multinacional de exploração mineral do planeta, e da empresa Zamin. A CPI aprovou ainda uma série de requerimentos. Alguns são destinados a compartilhamento de informações e provas com a força-tarefa que investiga o desastre, e outros solicitando informações e imagens. Foram aprovadas ainda as convocações de diversos depoentes, e foi requisitada a ajuda de especialistas à CPI. Estão sendo convocados três auditores da Tubi Sud, oito engenheiros e geólogos da Vale, três gerentes das áreas mais importantes, quatro diretores que têm responsabilidade direta sobre a gestão de riscos e as operações da empresa. Um deles, inclusive, é envolvido, em todo o caso, lá de Mariana. Ele já está citado no primeiro desastre e também nos acompanhamentos das autoridades. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, virá depor a CPI na próxima, na quinta-feira, já apresentou, mas, de acordo com os resultados do depoimento, ele poderá ser novamente chamado para confirmar as declarações e esclarecer os pontos que ainda restarem. Que sejam convocados para prestar esclarecimento na CPI os dirigentes da empresa Anglo-América do Brasil, o senhor Wilfried Bilgin, e o diretor da Zamin, a mapa de mineração, o senhor Murgi Batia, para esclarecer as informações da situação da barragem de Mário Cruz, localizada no município de Pedra Branca do Anapari. A relação entre a boa saúde da população e a preservação ambiental ganhou destaque na última Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. Neste 22 de março, em que celebramos o Dia Mundial da Água, a coluna Momento Eco nos lembra da importância desse recurso natural para a vida em nosso planeta. E, evidentemente, para a saúde de todos nós. Veja agora com o jornalista César Mendes. Os efeitos da destruição do meio ambiente na saúde da população do planeta serão extremamente graves nos próximos anos, se não forem adotadas uma série de medidas de proteção ambiental. O alerta veio com a divulgação do 6º Panorama Ambiental Global, documento elaborado por 250 cientistas de 70 países e divulgado na 4ª Assembleia para o Meio Ambiente das Nações Unidas, que aconteceu em Nairobi, no Quênia. A difusão do carro elétrico, o combate à poluição dos oceanos por plásticos e o fim do desperdício de alimentos são algumas dessas medidas. De acordo com a FAO, o Fundo para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, mais de 30% dos alimentos produzidos no mundo se perdem antes de chegar aos consumidores. Não só a segurança alimentar é afetada com desperdício, mas você tem assoreamento dos rios, você tem solos sendo degradados, você tem florestas sendo derrubadas para produzir aquele alimento, então florestas sendo derrubadas é a menor captação de carbono, então você tem serviços ecossistêmicos que são degradados por conta desse desperdício e dessa perda. A água é outro aspecto fundamental. De acordo com o documento das Nações Unidas, o lançamento de poluentes nas redes de captação de água já afeta a fertilidade da população e o desenvolvimento neurológico de crianças, além de aumentar a resistência dos micróbios à ação de antibióticos. Se nada for feito, essa deverá ser a principal causa de morte entre humanos até 2050, sem falar no problema da falta de água, cada vez mais frequente ao redor do planeta. Especialistas apontam que aprender a conviver com pouca água será um dos maiores desafios do século XXI. O problema, velho conhecido no Nordeste do Brasil, chegou a São Paulo em 2014, a Brasília em 2017 e ameaça algumas das maiores cidades do mundo. Segundo as Nações Unidas, em 2030 a demanda por água doce deverá superar em 40% a oferta, decorrência do crescimento populacional, da degradação ambiental provocada pelo homem e das mudanças climáticas. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Até lá! André, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. A agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora, no nosso giro de notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos destaques era a reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o governador de São Paulo, João Dória, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. A reforma da Previdência foi a pauta do encontro. O presidente do Senado retribuiu a visita que recebeu de João Dória em Brasília após a eleição para o comando do Senado. E destacou o papel relevante do governador na defesa da reforma. Davi Alcolumbre defendeu a aprovação da reforma da Previdência ainda este semestre. Para o presidente, a população entende a necessidade de se fazer a reforma. Na terça-feira, a agência Senado destacou a aprovação em plenário do projeto que cria a empresa Simples de Crédito, que vai poder realizar operações como empréstimos, financiamentos e descontos de títulos. O objetivo é tornar mais barato o crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também cria um regime especial simplificado de tributação para startups. O Inova Simples prevê um tratamento diferenciado para estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento e a consolidação das empresas de inovação. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou a aprovação por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da proposta com uma série de medidas para reduzir o desperdício de água tratada no caminho entre as distribuidoras e os consumidores. O Brasil é um dos campeões nesse desperdício, perdendo 38,8% de toda a sua água tratada. O projeto de lei do Senado segue para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para análise em plenário. Já na quinta-feira, um dos destaques da capa da agência Senado foi a aprovação no plenário de uma proposta para evitar que casos de violência contra a mulher deixem de ser notificados. O projeto dá aos profissionais de saúde o prazo de 24 horas para comunicar à polícia casos de indícios ou confirmação de violência contra mulheres atendidas em serviços públicos e privados. Como sofreu mudanças ao longo de sua tramitação no Senado, o projeto volta agora para a Câmara dos Deputados. Tem livro novo na Biblioteca do Senado, viu, Eni? Pois é, André, é uma coleção de escritoras do Brasil. O lançamento da coletânea que reúne obras literárias de autoras do século XIX é parte das comemorações programadas para o Mês da Mulher. Mas o que é lógico é que a mulher emancipada pela inteligência e pela razão é igual ao homem, em valor moral e, portanto, a ele igual perante a lei. O trecho está na obra Mulher Moderna, da escritora Josefina Álvares de Azevedo. A produção, lançada originalmente em 1891, defende a participação da mulher na sociedade e o voto feminino. A edição faz parte da coleção Escritoras do Brasil, que o Senado Federal acaba de lançar. O projeto pretende resgatar o trabalho de autoras importantes, que foram esquecidas pela sociedade. E o interessante é dar voz, dar voz a essas mulheres que não tinham voz naquele momento. Então, eram escritoras esquecidas que ficaram com uma produção literária bastante pouco difundida. E essa é uma oportunidade, aproveitando o Mês da Mulher, aproveitando que hoje já todos temos a mesma voz, para difundir um pouco do que escreveu Josefina Álvares de Azevedo. O projeto, sem dúvida, ele traz um resgate histórico de autores e autoras em particular, que no momento histórico determinado não puderam trazer a lume em suas obras e agora o Senado vai buscar esse material e mostrar que não só ele é contemporâneo, como ele é relevante, ele pauta uma discussão essencial para o nosso país. O objetivo é lançar quatro livros por ano de escritoras do século XIX que tiveram relevância no seu tempo. A lista traz grandes nomes, como Nízia Floresta, Júlia Lopes de Almeida, uma imperdível viagem no tempo. A iniciativa faz parte da programação Março Mulheres, que este ano destaca o empoderamento feminino. Algumas das obras, que estão sendo relançadas, foram publicadas uma única vez, como é o caso do primeiro volume da coleção. A coordenadora da Biblioteca do Senado conta como surgiu a ideia do projeto. O projeto é um projeto a partir das rodas de leitura que temos realizado aqui na biblioteca desde 2017. No ano passado, 2018, quando fomos fazer a seleção para os autores que seriam debatidos na roda, identificamos uma série de autoras brasileiras que gostaríamos de debater sobre elas e que não havia edições correntes daquelas autoras. A coleção vai trazer cerca de 30 títulos com temas tratados com qualidade pelas produções literárias. São romances, contos, poesias. Um verdadeiro convite à leitura. A consultora do Senado, Cleide Lemos, que fez parte da equipe que selecionou os livros, falou da importância do projeto. A primeira questão é incluir as mulheres na história do Brasil, porque assim, é como se as mulheres não tivessem existido. Então, as mulheres existiram, elas escreveram, elas tiveram uma produção literária importante e forte e elas foram silenciadas no processo histórico. Então, do ponto de vista político, é aumentar o país, aumentar a história do país. Do ponto de vista literário, trazer também para a discussão textos maravilhosos que ninguém conhece, ninguém sabe quem escreveu, que mulher escreveu no século XIX. O livro está disponível para compra no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. A obra também está disponível para download gratuito na página. A tragédia do massacre que matou dez pessoas numa escola em São Paulo, reacendeu no Brasil o debate sobre liberação do posse e porte de armas. Pois é, André, o assunto pode voltar à pauta do Senado e já provoca debates entre a população. Em 2003, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu penas mais duras para crimes como porte legal e contrabando, visando o controle de armas. A lei foi aprovada em referendo popular em 2005, mas um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro fez alterações na lei e facilitou a posse de armas de fogo. Concedeu permissão para os brasileiros manterem armas em casa ou em estabelecimentos comerciais próprios, desde que cumpridas as exigências necessárias, como, por exemplo, haver um local seguro para depositar o objeto e comprovar a necessidade de se ter uma arma de fogo. A questão de ter mais crime num país não está ligada à quantidade de armas que se tem no país. É óbvio que um país com mais acesso à arma, o cidadão podendo se defender mais, o bandido vai pensar duas vezes em agir. Se eu sei que uma pessoa está desarmada, eu tenho para mim que ela não vai, o quê? Reagir. Então, num país igual o nosso, que a gente não tem tanto acesso à arma, o bandido, ele se cresce muito mais. Ele sabe que ele vai chegar ali numa pessoa e ela não vai reagir. Mas o tema não é consenso. Alguns especialistas afirmam que cada ponto percentual de aumento do número de armas de fogo resulta no crescimento de 2% do número de vítimas. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que ter uma arma de fogo em casa aumenta em até cinco vezes as chances de cometimento de homicídio e suicídio, além de trazer mais insegurança para as famílias. Isso vai justamente no sentido contrário daqueles que afirmam que o cidadão de bem tem que ter direito a ter uma arma de fogo em casa para se defender. Bom, o que não está sendo considerado por quem argumenta nesse sentido é que o cidadão não tem nem tempo de se defender e nem preparo para isso. E a questão permanece no ar. Qual o impacto do aumento do número de armas na violência? A polêmica sobre armamento e desarmamento é tema também para a estreia no Senado Notícias Revista da coluna Laika. Toda semana, dois senadores com opiniões contrárias sobre determinado assunto vão expor seus argumentos. A intenção é colaborar para o debate democrático sobre questões atuais importantes para o Brasil. O Senado é um lugar de troca de ideias. Alguns senadores têm o pensamento mais para cá. Outros senadores têm o pensamento mais para lá. Isso é democracia. Na tragédia do ataque a uma escola em São Paulo em que 10 pessoas morreram, por exemplo, houve quem apontasse como solução armar mais a população. Outros parlamentares defendem que quanto menos armas existirem na sociedade, mais segura ela será. Esse assunto polêmico pode voltar à pauta do Congresso. E esse é o tema da primeira edição da nova coluna do Senado Notícias. Nesta semana, com os senadores Major Olímpio e Randolfe Rodrigues. Deus é contra as armas, mas sempre fica do lado de quem atira melhor. Não se faz combate à violência ampliando e diversificando o acesso às armas. Só em 2016, o Brasil teve 62.517 mortes violentas intencionais. Pela primeira vez na história, o país superou o patamar de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Diante desses números, qual o significado de mais armas legalizadas nas mãos da população? Mais armas, menos crimes. Isso é uma máxima no mundo todo. Se tivesse um cidadão armado com porte de arma, com sua arma legal, um pai, uma mãe, podia ser até um professor, uma professora, um servente, um policial aposentado, que pudesse minimizar ou estancar a ira daqueles malditos, muita gente podia ter sido salva. É a ampliação desses números. É o descontrole total. É caminharmos para a barbárie. Liberação e acesso a armas no Brasil só tem levado a todos os tipos de barbárie. A todos os tipos de situações das mais dramáticas que já vivemos. Então, este é um caminho trágico que eu espero que o nosso país não siga. Sete em cada dez homicídios no Brasil foram cometidos com armas de fogo. 40% das armas empreendidas em crimes são de procedência nacional e foram registradas. É um sinal claro de que armas legais estão indo parar nas mãos de criminosos. Como impedir isso? Essa hipocrisia de dizer, olha, mas a arma legal vai para a mão do bandido. O número que vão são poucos e a grande esmagadora maioria de profissionais que estavam no exercício da sua atividade. Mas não precisa. São milhares e milhares e milhares de armas que entram com a maior facilidade do mundo. Tendo a proliferação de armas, mais criminosos vão ter acesso. É uma conta direta, é uma matemática direta, exata e imediata. Se você tem criminosos com armas, quanto mais armas você tiver no mercado, mais criminosos vão ter acesso às armas. Estima-se que os neozelandeses tenham uma arma para cada quatro habitantes. No Brasil, são oito armas para cada cem habitantes. Após o massacre e uma mesquita, o governo da Nova Zelândia iniciou uma ação para restringir as armas. Enquanto no Brasil, a reação após o ataque à escola foi falar em ampliar o acesso. Quem está no caminho correto? Sabe por que na Nova Zelândia você tem um dos índices de homicídios menores no mundo? Exatamente porque a lei de armas é mais flexível. A primeira ministra lá quis jogar para a torcida naquele momento e falou assim, o que é politicamente correto para eu falar? Olha, nós vamos rever a lei sobre armas. Veja os indicadores lá. A decisão do governo Nova Zelândia é o que peça o governo brasileiro. O governo Nova Zelândia, a partir de uma tragédia, constatou. Tem muita arma em nosso país, não é possível mais isso, vamos controlá-la. No Brasil, após a tragédia, tem compreensões absurdas, no meu entender, que tem que ampliar a disseminação de armas de fogo. O Brasil é o quarto país no mundo em que as pessoas se sentem mais inseguras, entre 142 nações. Qual o caminho para se melhorar a sensação de segurança dos brasileiros? Eu acho que é um vergonha na cara geral de todas as autoridades públicas. Eu não sei quais são os três primeiros que conseguem estar pior que a gente nisso. Investido em segurança pública, investido na remuneração decente de profissionais da segurança pública, unificando o nosso sistema de segurança pública, ampliando os mecanismos para combate à criminalidade. Qual o melhor argumento para defender a liberação da posse e do porte de armas? Em latim se diz, vispassem parabellum. Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Com florzinha na mão, com pombinha da paz, soltando bexiguinha, não vai parar o PCC, não vai parar os filhos do norte. Isso vai ter que ser na firmeza, na lei. O argumento é a raio do absurdo. O argumento que fazem para defender o porte de armas é, abre aspas, o cidadão de bem fecha aspas, se defender. Só que a arma, para qualquer que seja o cidadão, ela vai ser um instrumento de fácil acesso a criminosos. É disso que se trata. Uma escultura que retrata o fundador da nação francesa faz parte do acervo artístico do Senado Federal. Ela se chama Clóvis, o guerreiro, e está exposta no Museu do Senado Federal. É o que você vai conhecer agora. A escultura em bronze Clóvis, o guerreiro, de 1890, é do francês Émile-Louis Picot. Picot retratava guerreiros, heróis, personagens históricos e mitológicos. Produziu cerca de mil esculturas em pouco mais de 50 anos de carreira. Clóvis, o guerreiro, foi um rei franco da dinastia merovingia. Reino do ano 481 ao 511. É considerado o fundador da nação francesa, porque foi o primeiro rei a unir as tribos francas sob um único governante. A nudez de Clóvis indica que ele era rei de um dos povos bárbaros que habitavam a Europa fora do Império Romano. E os cães revelam sua condição de guerreiro. Mas Clóvis se converteu ao cristianismo durante o reinado. Seu corpo está sepultado na Basílica de Saint Denis, em Paris. Não se sabe como a obra chegou ao Senado. A escultura já estava no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, a primeira sede do Senado brasileiro. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.beg.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau. Tchau. Tchau.